Quadriciclos são para o lazer ou para o trabalho? Para os dois! Neste e nos próximos episódios serei o seu guia aí para um passeio repleto de informações. E se você sempre teve curiosidade sobre essa máquina de quatro rodas, chegou o momento aí de saber tudo sobre ela. Bora acelerar! Prático e robusto, por ser tão eficiente no off-road, tão gostoso de pilotar, acabou ganhando força quando o assunto é lazer. E seja qual for a sua utilização, a segurança sempre deve vir em primeiro lugar. Por mais que você tenha um guidão ali na sua frente, já começa a diferença na tração, 4x2 ou 4x4. 4x2 você vai usar no deslocamento, estou numa estrada, estou numa velocidade mais constante, fazendo curvas ali. Você tem uma curtição maior, um guidão mais leve por não estar engatado aquela tração na roda dianteira ali e mais economia. Agora cheguei numa parte com maior dificuldade, tem que passar por um obstáculo, por um tronco, pedra, uma subida bem difícil, uma poça de lama e até uma descida, você pode usar o 4x4 e também com a reduzida. Ele vai bem devagarzinho sem nunca parar. Aquela tração constante na descida aí ele vai segurar, você não precisa nem usar tanto freio, ele está te ajudando. Então ele vai passar por qualquer grau alto de dificuldade sem exigir muita experiência de quem está pilotando. E um dos pontos ainda mais diferentes é o acelerador no dedão. Isso para a gente já pensar e saber que não está numa moto e principalmente nas manobras. Quando você esterça totalmente o guidão, você não vai conseguir acelerar. Então o quadriciclo diferente da moto a gente esterça muito, a gente usa o tempo inteiro o guidão para um lado e para o outro. Então tem o mesmo controle de aceleração nessa mudança aqui de ângulo. E o ponto principal dele é a capacidade de reboque. Ele é muito leve e a compactação do solo é baixíssima. Então ele consegue transitar até numa plantação sem estragar. Só que colocando uma carretinha, levando muito mais coisa do que você pode imaginar. Várias vezes ele substitui o trator. Para que eu estou com um trator, um veículo pesado ali, sendo que eu tenho quadriciclo puxando tudo o que eu preciso e ainda com uma dirigibilidade muito melhor e ocupando muito menos espaço. E falando em dirigibilidade, é outro ponto de destaque do quadriciclo. Ele é muito fácil de manobrar, esterça demais. Você consegue fazer um retorno em um lugar bem apertado, engatar a ré, facilita ainda mais. Então não tem outro veículo aqui que você consiga manobrar tão fácil. E apesar de toda a versatilidade, ele é proibido de você andar em vias públicas. Ele é feito para o off-road, para o lazer e para o trabalho. Independente da sua utilização, não esquece do equipamento. Mesmo que seja, ah, só vou andar aqui na fazenda, é logo ali. Cara, esteja sempre equipado. Colete, capacete, uma luva, joelheira, bota. Porque diferente da moto, numa situação de risco, a moto vai para um lado e a gente vai para o outro. Quadriciclo não. Geralmente num barranco, a hora que você perde o controle, você vai para debaixo dele. Então tem que estar sempre muito bem equipado, independente do que você vai fazer. Se você for alugar um quadriciclo para o seu lazer, só se tiver todo o equipamento de segurança. Um quadriciclo como esse é feito para uma pessoa. É muito perigoso você levar a garupa, porque ela vai se sustentar em você, tirando toda a movimentação necessária para você pilotar com muito mais segurança. E agora que você já conhece muito bem o quadriciclo, no próximo episódio vou te mostrar como pilotar na prática com segurança. Se prepare, até mais!